Olá, muito bom dia! Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agro Negócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar da Semana do Pescado, que acontece agora no próximo mês de setembro. Vamos falar do mercado do leite, principalmente da importação. Eu vou conversar com o Alexandre Regal Dutra, ele é coordenador de cursos de Agronomia e Zootecnia da FAC Unicampus. E nós vamos falar sobre os cursos de Agronomia e Zootecnia, principalmente EAD. Vamos falar também da vacinação contra a febre aftosa. E eu vou conversar com o Matheus Itagiba, analista da Pátria Agronegócios. E vamos falar da safra americana. O que esperar dessa safra vai ter impacto nos preços da soja aqui no Brasil? O programa Agro Negócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado do leite, principalmente da importação. O Comitê Executivo de Gestão, que é o GSEX, da Câmara de Comércio Exterior, Ele aprovou agora, na semana passada, o aumento da tarifa de importação de derivados de lácteos de países de fora do Mercosul. Pelo menos é o que informou o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, o Roberto Perosa. A alíquota passará de 12% para 18% para queijos processados, como o Roquefort, Cambert, Brie e o Gorgonzola. Além de manteiga e óleos, o GSEX também alterou a resolução 353-2022, que foi aprovada no ano passado, que fez um corte geral aí de 10% nas alíquotas de importação de mais de 6 mil produtos. O colegiado, ele abriu uma exceção para 29 itens do setor lácteo, cuja tarifa subirá 10%, passando de 12% para 14,4%. Na lista estão produtos como leite UHT, leite processado. Pelo menos é o que aponta o Comitê Executivo de Gestão, que é o GSEX. Essa resolução 353-2022 reduziu em maio do ano passado em 10% as alíquotas de importação de outros itens lácteos, como creme de leite, queijos ralados, iogurte, manteiga, pasta de espalhar de produtos provenientes de leite, entre outros. O secretário do Ministério da Agricultura, ele não detalhou se esses são os itens que terão aumento de tarifa. As duas medidas são aplicadas para importações de fora do Mercosul. O setor produtivo brasileiro reclama das compras de leite em pó dos vizinhos Uruguai e Argentina. É um alento, às vezes vem também leite lá da Nova Zelândia. São medidas que dão alento para o setor de leite aqui do Brasil. Em reunião com a FETAG do Rio Grande do Sul, o ministro do MDA anunciou a abertura de investigação sobre eventual dumping nas importações do Mercosul e disse que foi criado um grupo de trabalho para apresentar em 30 dias um programa de aumento de produtividade da cadeia leiteira. E agora vamos falar da Semana do Pescado. A Semana do Pescado chega à sua vigésima edição com o intuito de ampliar mais o consumo de pescado aqui no Brasil. Desde a primeira edição em 2004, o evento criado pelo Ministério da Pesca e atualmente sob a organização do setor privado, ele viu aumentar o consumo de 6,5 quilos por habitante ao ano para 10 quilos por habitante do ano hoje. Isso representa um aumento de 65%. O presidente do Congresso Internacional do Peixe e também da Exposição Peixe Brasil, o IFC Brasil e membro da coordenação nacional do evento, o Altemir Gregolin, ele destacou que cada região brasileira tem mais espécies consumidas e mais difundidas só de peixes de cultivo. Para você ter uma noção, são mais de 20 espécies, embora algumas se destaquem entre as demais, como é o caso da tilápia, do camarão e também do tambaqui. O aumento de 65% no consumo em 20 anos refletiu em expansão de 60% na produção e mesmo assim, esse aumento da produção não atendeu a demanda de pescado e tem mais um detalhe. Peixes como salmão e bacalhau não são produzidos aqui no Brasil, cuja balança comercial é negativa. Até 2006, a balança comercial brasileira era positiva, ou seja, o país exportava mais do que importava. A partir desta data, 2006, com o aumento do consumo, a balança comercial brasileira ficou negativa. Em 2022, o Brasil importou 1 bilhão e 400 milhões de dólares em pescado, contra 300 milhões de dólares exportados, que significa que nós somos um país gigantesco, com infinidade de espécies e um potencial gigante, mas ainda deficitário. Se o Brasil aumentar 1 quilo de pescado por habitante ano, isso representa 200 mil toneladas de produto processado. E se a gente transformar isso em peixe vivo, são 500 mil toneladas a mais que temos que produzir. O Brasil é o quarto maior produtor de tilápia do mundo, atrás da China, Indonésia e Egito. E, de acordo com a estimativa da Associação Brasileira das Indústrias de Pescado, a ABPesca, o produto interno bruto, o PIB da aquicultura e também da pesca, alcança 25 bilhões de reais. O pescado beneficia toda uma cadeia que engloba mais de um milhão de pescadores, 300 mil aquicultores e gera, por volta aí, de 16 mil empregos diretos na indústria. E agora eu vou conversar com o Alexandro Regal Dutra. O Alexandro, ele é coordenador de cursos de agronomia e zootecnia da FAC Unicampus. E nós vamos falar sobre os cursos de zootecnia e também sobre agronomia. Alexandro Regal Dutra, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Tudo bem, Antônio. Bom dia, bom dia a todos. Alexandro, é uma honra para mim. Eu não sabia que você era o coordenador de cursos de agronomia e zootecnia da FAC Unicampus, uma capacidade de pessoa aqui, um excelente profissional, e que está à frente de dois importantes cursos do agro, do agro brasileiro, que hoje é o setor que segura as pontas da economia do nosso país. E já vem há algum tempo segurando essas pontas. Me fala um pouquinho, Alexandro, do curso de agronomia e zootecnia do qual você é coordenador. Como é que funciona? Tem vaga? Não tem vaga? Está lotado? Tem gente do Brasil inteiro, que eu já estou sabendo, fazendo cursos lá na FAC Unicampus. Antônio, para a gente é um prazer muito grande poder estar trabalhando, poder estar atuando na área do agronegócio. Já é a primeira formação nossa, já desde 1989, que nós formamos como engenheiro agrônomo e que depois nos qualificamos com o mestrado e com o doutorado na área da zootecnia. E viemos atuando, no decorrer desses anos, na área da produção do agronegócio. E você é advogado também? Também. Aí depois de todo esse caminho... É outra história. É outra história. Aí realmente nós também enveredamos para o lado do direitor, que é uma área... Que ajuda muito. Ajuda muito. Hoje, o agronegócio tem o direito andando, caminhando ao lado. Ao lado. Principalmente em apoio aos produtores agropecuários aí, nos contratos agrícolas, nos contratos pecuários, que é um novo veio que se pode falar até para a atuação do direito. Verdade. Mas em relação ao curso de agronomia, ao curso de zootecnia da Faculdade Unida de Campinas, FAC Unicampus, nós temos um campus experimental em Santa Helena. Santa Helena de Goiás. Santa Helena de Goiás. Lá nós já temos a nossa estrutura já construída, o prédio onde nós estaremos recebendo os alunos, porque esse curso, ele iniciou em EAD e nós pleiteamos agora para que esses cursos também sejam oferecidos na forma presencial, o que nós esperamos que tenha início agora, no início do próximo semestre. E para que não ficássemos aguardando, também está sendo oferecido, está sendo realizado nas formas em EAD, ambos os cursos, Engenharia Agronômica e Zootecnia. E lá nós temos um campus experimental também, numa área de 10 alqueres, é uma área excepcional. Lá em Santa Helena. Lá em Santa Helena, a 5 quilômetros do centro da cidade, aonde funcionava a escola agrícola e nós estaremos também, já estamos iniciando toda a adaptação daquela estrutura para que as aulas práticas possam ser realizadas lá, como também já ministramos diversas aulas naquele local, tanto a parte teórica como a parte prática. Bom, você me falou que o curso de Zootecnia é EAD e que já está sendo pleiteado, já foi pleiteado para que esses cursos sejam presenciais. Um aluno que faz um curso de Zootecnia, a gente sabe que tem que ter aula prática, aula no campus. Então, dentro do EAD, independente de onde ele esteja, ele tem ainda as aulas práticas dele. Ele tem as aulas práticas dele, que essas aulas práticas, elas são ministradas em determinados momentos naquele semestre, na forma presencial, como também são disponibilizadas em laboratórios virtuais. Hoje em dia, isso é autorizado, isso é permissivo e existem metodologias muito satisfatórias para que possa transmitir esse conhecimento. Eu fiquei sabendo, inclusive, em conversas de bastidores que vocês têm alunos até no exterior? Temos. Também. Então, o agro brasileiro, a tecnologia que foi desenvolvida, inclusive por uma empresa que você é conhecedor muito bem, pela Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, elas são tecnologias que são adotadas no mundo inteiro, é tecnologia de ponta. O nosso agro, realmente, vamos pegar aqui o estado de Goiás, no estado de Goiás do ano de 2020 para o ano de 2021, que são os últimos dados que nós temos, nós aumentamos 2,3 vezes, 2,3% da área cultivada, da área utilizada para o desenvolvimento do agro. Mas nós tivemos um aumento de produtividade de quase 17%. É, não, é algo assustador. Quando a gente fala do agro, pode ter certeza absoluta, eu sou um franco defensor do agro e tenho dito sempre que o Brasil é o supermercado do planeta, por isso que todo mundo é louco com esse país aqui. É a pena que a gente não tenha uma política direcionada certinha para conduzir isso aqui como deveria. Nós produzimos alimento para um terço do mundo. Por enquanto, né? Bom, eu conversei com o Alexandre Regal Dutra, ele é o coordenador de cursos de agronomia e isotecnia da FAC Unicampis. Se você quiser mais informações sobre esses cursos, e não são só esses, inclusive tem até medicina aí que já está explodindo, saindo aí na frente, tem curso de tudo aquilo que você basicamente precisar. Entre no site www.facunicampis.edu.br Tudo junto, www.facunicampis.edu.br Alexandre Regal Dutra, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-lo aqui. Eu gostaria de trazê-lo mais vezes, porque eu sei que você tem muita coisa boa, técnica, que pode ser passada aí para frente, tá bom? Estamos à sua disposição. Agora eu já descobriu onde é que você está, então fica mais fácil. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar da vacinação contra a febre aftosa e eu vou conversar com o Matheus Itagiba, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar da safra americana. O que esperar dessa safra vai ter impacto aqui no Brasil ou não? Nós voltamos já, há um minutinho só. Em terra de mortos vivos. Uma mordida e você já era. Desconfie dos vivos. O motorista inédito. Seja esperta. Hoje, onze e quinze da noite, na tela de sucessos. Instituto Tapiriri, apresenta um dos maiores arraiás já vistos em Goiânia. Arraiá, nóis tropica, mas não cai. São Pedro atrasou. Dias vinte e cinco e vinte e seis de agosto. Comidas típicas. Apresentação dos maiores grupos de quadrilha de Goiás. Trinquedo treca é gratuita. E muita diversão. Dia vinte e cinco. Show com Zabumba Beach. E Vini Bizzioni. Aí eu te vi. Dia vinte e seis. Eduardo Melo. E Maurício e Eduardo. Abriu um bota. Arraiá, nóis tropica, mas não cai. São Pedro atrasou. Avenida Genésio de Lima Brito. Praça da Feira Jardim Balneário. Entrada um quilo de alimento não perecível. Participe com a gente. Apoio Prefeitura Municipal de Goiânia. Secretaria de Cultura. Vereador Paulo Henrique. Ainda vão falar quais são. Hugo Henrique. O artista sertanejo de destaque no último ano. Lança a música inédita. Vão falar que foi sorte. Com Gustavo Mioto. Hugo Henrique. Vão falar que foi sorte. Confira já apontando a câmera do seu smartphone para o código. Já disponível em todas as plataformas de música. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara e Tumbiari Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europossos artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro. O canal do agronegócio. Obra boa é obra pronta. Que ajuda as pessoas. Cada um certo vem ver. O governo de Goiás está construindo 10 mil casas. Entregues a custo zero para quem precisa. E na saúde é obra pronta e funcionando. 6 policlínicas, 5 hospitais estadualizados, Hospital do Centro Norte em Uruaçu e Novo Hospital da Criança. Em Goiás o governo faz e bota para funcionar. Governo de Goiás. O estado que dá certo. É, o Serra Dourada Esportes é diferente. O seu mais completo giro de notícias por todas as modalidades. Vôlei, basquete, tênis, automobilismo e claro, o futebol. Da Champions League à Sul-Americana. Dos times goianos aos torneios de bairro. Aqui você acompanha cada lance. No meio da galera. Elogiando quem merece e criticando quem pisa na bola. De segunda a sábado tem Serra Dourada Esportes. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás. A maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça. Clica na Carpal que chega. Carpaltratores.com.br Nós estamos de volta e agora vamos falar sobre vacinação contra a febre afitosa. Agora no mês de novembro deste ano, os pecuaristas lá do estado de São Paulo realizarão a última vacinação em bovinos e bubalinos contra a febre afitosa. Esse anúncio foi feito pelo Ministério da Agricultura e Pecuária em ofício encaminhado para o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no último dia 10 de agosto. A dispensa da vacinação se deve ao fato de o estado ter cumprido o pré-requisito do Plano Nacional de Vigilância para a Febre Afitosa, que é o PNEFA. A medida é uma reivindicação antiga da Federação da Agricultura Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, que durante os últimos anos realizou diversas gestões com o foco no avanço do processo de erradicação da doença, atuando junto aos organismos oficiais em ações de educação sanitária e orientação aos pecuaristas. São Paulo não tem caso de febre afitosa há 27 anos, resultado que se deve ao comprometimento dos pecuaristas. A suspensão da vacinação trará reflexos econômicos imediato para os produtores, pois o setor não terá mais gastos com a compra da vacina e com a operação de manejo do gado para vacinar. O Plano Nacional de Vigilância tem como meta principal a declaração do Brasil como área livre da doença sem vacinação até 2026. Desde novembro do ano passado, o Ministério da Agricultura suspendeu a imunização no Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Em continuidade ao avanço do Plano Nacional de Vigilância para a Febre Afitosa, em novembro deste ano, a equipe gestora nacional, órgão ligado ao Ministério da Agricultura, vai decidir sobre a interrupção da vacinação na Bahia, Sergipe, Rio de Janeiro, Pará, Maranhão e Roraima, a partir de 15 de maio do próximo ano. Haverá restrição na movimentação de animais e de produtos nos estados que ainda praticam a vacinação aqui no Brasil. E agora eu vou conversar com o Matheus Itajiba. O Matheus é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar da safra americana. O que esperar dessa safra? Será que vai ter impacto aqui na soja brasileira? Matheus Itajiba, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Pelas conversas de bastidores, parece que a coisa não está muito boa para nós não, né? Bom dia, Toninho, bom dia a nossa audiência, obrigado por receber mais uma vez. Realmente, de fato, nessa semana a gente tem a novidade do Pro Farmer Crop Tour, que é um tour de safra, né? Que analistas especializados nas culturas, de soja e milho, fazem lá no Cinturão Agrícola, o principal polo produtor dessas culturas lá nos Estados Unidos. E os relatos iniciais são de produtividade acima do esperado, conforme eles viram nas culturas em campo, né? Já contradizendo um pouco das condições soltadas pelo USDA. Então, os futuros começaram essa semana já caindo, né? Tanto soja quanto milho lá nos Estados Unidos. E aí os preços, eles podem ficar mais pressionados à medida que algum tipo de redesenho, né? Da safra americana pode ser vista lá nos próximos relatórios do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Pois é, e a safra lá já está basicamente no ponto de colheita, né? Está chegando próximo do ponto de colheita, né? Que é agora em setembro. Eles estão em fase de definição da cultura, principalmente para a soja. É um momento de enchimento dos grãos agora. Portanto, o estresse hídrico que vinha dando um suporte para o mercado, ou seja, os mercados futuros, eles vinham no positivo, apostando nessa seca lá nos Estados Unidos. E o clima quente, que de fato tem se mostrado essa semana, tá? Então, perdeu um pouco dessa sustentação devido a esse tour de safra lá dos agentes do Departamento de Agricultura americano. É, mas tudo parece que está indicando que a coisa lá não vai ser como a gente desenhava, não, né? Ou como muita gente esperava, porque, infelizmente, aquela velha história. Muita gente torcendo para a chuva não cair lá como deveria cair, só que a chuva caiu. Então, significa dizer que, se a coisa for bem lá, o negócio vai entupir para o lado de cá. Então, essa questão, justamente, ela pairou muito no ar nas últimas semanas. A chuva não veio no início, durante o plantio americano, mas nós, analistas, a gente já via essa previsão de recuperação da soja e do milho americano, devido justamente ao solo muito siltoso, muito argiloso, lá dos Estados Unidos. É um solo excelente. Segura muita água, né? Segura muita água e, conforme vêm essas chuvas, mesmo que esparsas, elas já dão um potencial de recuperação para as culturas em campo, né? Então, esse estresse que aconteceu no mercado e que ajudou os grãos brasileiros na última semana, ele pode se esvair, né? Conforme as condições vão melhorando lá, né? A gente veio de dois relatórios mensais do IASTE com corte de produção, tanto para a soja quanto para o milho, certo? E agora, com a possibilidade de aumento dessa expectativa de produção dos grãos, pode ser que os grãos aqui no Brasil também podem sofrer no mercado físico. É, e além disso, nós temos aí uma outra variante também, que além da soja, é o milho, né? Nós estamos aí com uma baita de uma safra, recorde, estão batendo recorde em cima de recorde, né? Exatamente, Toninho. O milho, ele realmente vai vir para mais de 100 milhões de toneladas, é o que tudo indica. Mas o que nós temos no momento é uma exportação recorde, tanto a fila de embarques quanto os compromissos de exportação. Já são recorde, tanto sazonal quanto histórico, né? Da fila de embarques, mais de 11 milhões de toneladas de milho já estão listadas para exportação. E, nesse momento, na última semana, os compromissos de embarque totais já ultrapassaram o recorde para este momento do ano, né? Em mais de 23 milhões de toneladas. E os principais destinos, Ásia, China e outros países ali da Ásia, Taiwan, Vietnã e Coreia do Sul, né? Não tanto a Europa, inclusive, neste momento. Os países da Ásia estão aproveitando os preços mais baixos do milho brasileiro neste momento, enquanto que o milho americano não fique, não vai ficar mais barato, né? A previsão é que fique a partir de outubro, né? Com a colheita americana. É, era inclusive o que eu ia te dizer agora, que nós estamos com um problema sério no nosso preço, o preço do milho, apesar que o mercado está muito aquecido em relação à exportação. Justamente porque você falou que o nosso milho está mais barato do que o milho americano, que ainda não entrou no mercado. Mas é uma pena que a gente está com esse preço aí, lá embaixo, né? Exatamente, é um problema de mercado interno. É, mercado interno, né? E nós temos outra variante também, que é o dólar, né? Exato. O dólar está deixando muita gente aí com a cabeça quente. De fato, o pessoal que tem os compromissos em dólar, dos insumos, principalmente os fertilizantes, o pessoal já tem ficado preocupado. E também a negociação em dólar 24, né? Como é que vai ser? O dólar recua para 4,20? Para 4,50? Quem sabe? Pois é, quando a gente fala sobre indefinição econômica no nosso país, aqui ninguém está falando se o governo é bom, se é ruim, se presta, se não presta. Não é isso. O que nós estamos sempre batendo na tecla é que você não sabe o que vai acontecer. Você não tem um rumo. Está basicamente todo mundo perdido. E pode ter certeza de uma coisa, essa próxima safra que vem, a 23, 24, não vai ser tão promissora como muita gente está imaginando, não. Apesar do custo de produção, de implantação de uma lavoura, cai um pouco. Exato. Mas o produtor está com medo. Você conversa com 10 pessoas, você vai plantar? Não, plantar eu vou. Mas quanto? Ah, não sei. Aí eu não sei. É uma realidade. Não sei se eu vou usar alta tecnologia, não sei se eu não vou. Está todo mundo indefinido. E isso é péssimo para o mercado. Você não sabe o que vai acontecer? É aquele exemplo que eu dei outro dia. Você vai fazer uma viagem, à noite, chovendo, e fala, olha, parece que a ponte onde você vai passar caiu. E o que eu faço? Eu paro aqui ou continuo? Exato. De fato, os produtores agora estão ponderando. Se eles vão plantar milho ano que vem, se vai para outra cultura. O arroz, inclusive, é uma cultura que está despertando atenção. É, e tem inclusive o trigo também, né? Está despertando interesse para trigo, para nutrição animal, né? É verdade, também. Então, está complicada essa situação. Precisa definir o país, o rumo do país. Nós estamos vendo aí outro dia, o Ibovespa, que é a bolsa que serve de balizamento para a economia brasileira, ela caiu, coisa que não acontecia em 52 anos. É um absurdo o negócio desse. Em 52 anos, veio cair agora. Então, o que isso está mostrando? Está mostrando que está todo mundo batendo cabeça. Exato. O Brasil poderia estar nadando de braçada aí, nesse momento de definição internacional, né? E a bolsa acabou recuando por 13 sessões consecutivas, né? No momento que os ativos brasileiros estão relativamente baratos. Mas as indefinições e riscos para os próximos meses, eles dificultam a entrada de capital estrangeiro, principalmente. É, infelizmente, nós vamos ter que segurar as pontas aí. Matheus Itajiba, analista da Pátria Agronegócios, você que está nos acompanhando, se quiser bater um papo com ele, entra lá, liga para o Matheus, o telefone é 62-995-74-9280, ou então, www.patria.agr.br. Matheus, obrigado mais uma vez e até a próxima. Muito obrigado, Toninho, um abraço para a nossa audiência. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Somos tão grandes quanto os problemas que enfrentamos. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, primeiro impacto continuação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho